Uh-uh-uh-uhú Maria, tu sabias que o templo, bebê Andaria sobre as águas Será que tu sabias que teu filho salvaria os nossos filhos? Tu sabias que o teu menino viria nos recriar E que o filho a quem tu deste a luz te faria mãe do mundo? Maria, tu sabias que o teu bebê faria os cegos vereiros? Será que tu sabias que o teu filho atei tempestade acalmaria? Tu sabias que o teu menino era a verdadeira luz? Que ao beijar teu bebezinho beijavas o próprio Deus? Maria, tu sabias que o teu beijão será que tu sabias? Será que tu sabias que o teu beijão? Maria, tu sabias que o teu beijão será que tu sabias? Os mundos cantarão, os louvores ocorreriam Maria, tu sabias que o teu menino Criou os céus e a terra Acaso tu sabias que o teu bebê Governará as nações Tu sabias que teu filho era O Cordeiro Santo de Deus Que a criança em teus braços Era o grande eu sou Será que tu sabias O Cordeiro Santo de Deus Serai que tu sabias O Cordeiro Santo de Deus Legenda Adriana Zanotto